Olá, olá, comandantes, está tudo bem ou não? Estamos aqui de volta no XCOM Se quiserem aprender chinês, têm também o link na descrição das aulas online da professora Wang E nós andamos a perder demasiados soldados nas últimas missões, praticamente temos perdido um por missão Na missão do episódio anterior contra os exaltos, eles eram mais fortes do que eu pensava Mas, temos aqui algum dinheiro para gastar e também outra coisa O que eu aprendi é que nós podemos usar as armas que nós capturamos dos exaltos, que são estas aqui Eu já estive a comparar aqui esta assault rifle, isto é igualzinho Não é igualzinho, é só ligeiramente melhor do que a que nós trazemos de origem Só que nós já temos armas laser E as armas laser são muito acima disto Portanto, eu vou vendê-las todas Sempre ganhamos 11 dólares Depois, a sniper rifle eu ainda não tive tempo de comparar Nem a LMG, nem a rocket launcher Portanto, para já não vou vender Só ver se há aqui mais alguma coisa para vender Pronto, a estes aqui Não tem benefício nenhum Vamos vender Isto aqui também Isto aqui também 140 Vamos completar, temos aqui algum dinheiro O nosso hangar Seguro, não vamos gastar por já Dinheiro no hangar, já temos aqui canhões laser Menos aqui na Ásia Mas por já ainda não vamos gastar dinheiro no hangar Então o que é que nós temos aqui a sair? Temos sectoid commander autópsia Que vai ser importante Temos o satellite uplink aqui um dia Também vai ser super importante Vamos lançar mais 3 satélites Por isso vamos fazer isso Vamos andar aqui então um dia Ok, se vocês quiserem ler tudo podem sempre pausar Mas temos aqui duas coisas importantes Uma que é o mimic beacon available Podemos fabricar e o neural feedback Para o laboratório genético Eu não sei o que é que é o mimic beacon É este aqui Ah, isto é para atraí-los a uma certa área Isto pode ser útil E temos o gene neural Isto é um contra Uma medida contra os ataques Sim, sai, sai Sai, sai ataque Vamos chamar-lhes sai ataque Ok, mas não reduz A chance de sucesso dos ataques Põe-nos só em cooldown Não sei até que ponto Será assim tão importante Se calhar vamos fazer aqui A autópsia do ciberdisco Então isto aqui também é importante Mas são 16 dias Se calhar vamos aqui para a autópsia Certo Bem, em termos de facilidade O que é que a gente pode construir Não muita coisa Se calhar vamos abrir-me aqui mais uma Uma coisinha isto aqui custa 50 Vamos escavar aqui Custa 40 A gente se calhar precisa de outro workshop Precisamos mesmo de engenheiros Só temos 24 Isto está um bocado fraco Ok, temos o satélite uplink completo E se eu pusesse aqui um nexus O que é que a gente precisa Precisamos de 35 engenheiros E 8 power Temos aqui o power a vir Ainda temos aqui o sionic labs que ainda não fizemos Mas vamos ter que fazer Assim que isto esteja concluído Para já, para já Vamos lançar então Os nossos novos satélites A França se calhar vai precisar de um Estarmos muitos cientistas por mês Mas se bem que nós precisamos agora é de engenheiros Portanto apesar de isto dar menos dinheiro Nós vamos pôr aqui a cobertura na Índia Porque a Índia dá-nos mais engenheiros Ainda precisamos de outro na Austrália Espera aí, eu não fiz satélites suficientes Isso foi uma grande falha da minha parte Vamos fazer aqui mais dois Pois eu sei que não temos suficientes Mas fica já Para o futuro, assim não é muito caro Bem, vamos fazer só um Foi uma grande falha da minha parte Enfim, bem, dois dias Quanto é que nós temos a próxima Council Report É só daqui a 27 dias Ui Então ainda falta muito E pronto, temos aqui abduções Este aqui no Egito dá-nos a cientistas Este aqui dá-nos um Heavy Captain Não era mau Este aqui dá-nos dinheiro Sinceramente a única coisa que eu preciso mesmo É de meus dinheiros Vamos criar aqui para o dinheiro Estou aqui a pensar o que é que a gente está a levar Vamos levar aqui Vamos levar aqui estes três Vamos levar novos Espera aí, a gente tem muita malta aqui A gente tem muita malta aqui Sabem porquê? Porque eles demoram muito tempo a recuperar E a maneira de fazer com que eles demorem menos tempo É isto aqui, da Rapid Recovery É muito gostoso Mas é muito importante 150 Vamos gastar E também temos falta de tropa, não é? Vamos contratar quatro rookies Eu acho que vamos parar aqui para o dinheiro Vamos aqui buscar a Megan Ela já é a Salt A Salt são vermelhos Vamos lhe dar a cara para a Sarmor Laser Rifle Está aqui duas extra health Foi este aqui Também Ou seja, este aqui é sempre superior Eu nem tinha reparado nisso O respiratório e implante É sempre superior à Nano Fiber Vest É bom saber Aqui nós temos Este base damage 6 E este aqui Também 6 Portanto, se calhar não vale a pena trocar Podemos trocar só para ver como é que ele funciona Mas De resto De resto não tem assim grande Não ajuda muito, não é? Vamos fazer ainda outra coisa Há aqui certas coisas que a gente ainda não brincou muito Como é o caso das Reaper Rounds Isto aqui O Cheating Plate Não sei se vale a pena fazermos isto ou não Este Cheating Plate é caríssimo E também é bom contra a estrangulação Só precisamos aqui de uns trocos para fazer Vamos fazer Vamos fazer um Cheating Plate, malta Só para a gente testar isto Preciso só aqui de uma Quatro Ah, temos aqui Vamos fazer Vamos fazer uma coisa destas E ver se isto vale a pena ou não Pronto, temos aqui o Clark Está a quatro extra Isto aqui dá só duas Ela sim fica um grande tanque Não é? Como é que não dá para levar assim nada de especial? Desculpe lá, tu vais ter que ir com outra pistola Preciso da melhor pistola aqui para o nosso Sniper E depois aqui quem é que a gente está a trazer Nós temos Sniper's a dar com um pau Vamos fazer aqui a Letícia Santiago Que eu gosto aqui do chapéu dela Os Sniper's vem de preto Isto aqui causa 3 a 5, 25% 3 a 5, 25% É a mesma coisa Temos uma equipa forte Temos uma equipa forte Vamos então para a missa Sniper's vem de preto Estamos indo para Argentina A threat lá parece ser mais pressa O que é que estou a aterrar? Estava dificil Atenção da A.O. Recomendando autorização de desempenho Código, Big Sky. O ataque 1 está claro para se engajar Atenção da A.O. Recomendando autorização de desempenho Atenção da A.O. Recomendando autorização de desempenho Eu estou na ação, comandante E aí e é isso é importante vamos todos incluindo o Mac e não vou deixar aqui sozinho e também se quiseres e pela porta mas tudo Afinal o Melch está para ali portanto mudança de planos porque se está para aqui não há de estar muito longe vamos pôr o Mac aqui Exatamente Já só temos três turnos eu vou ter que correr um bocadinho com o Mac se calhar Vamos escondê-lo aqui atrás está ali o outro e estão aqui sem antes boa Já estão a ir para o telhado bem este aqui não pode fazer nada senão o rancardão Aqui podemos ficar de Overwatch Vamos mandar uma smoke só para produzir o nosso Mac O que é que a carta que até pode fazer ranengan só para ficar de overwatch aqui do outro lado se bem não deve aparecer aqui ninguém mas depois vamos tentar ir com ela ao meldo e tanto assim fica aqui E aí e depois temos também a Santiago e vamos pôr aqui Estão para ali mais Estou zazbuco Estou zazbuco Ok, não sei se a gente vai conseguir apanhar nenhum melde, faltam dois. Eu vou com esta até aqui. Ficamos com esta sniper aqui. Ok, eles estão ali os dois juntinhos, era mesmo o que eu queria, que era para poder usar aqui o fogo. Era mesmo isto que eu queria, excelente. Vamos para outro sniper ali atrás. Ainda temos aqui o William. Ai, aqueles é que não. Aqueles tipos é que não. Bem, vamos ter que matar este agora. Mas também temos que ir buscar o melde agora. Bem, vamos até aqui. Vamos tentar matar aquele. E ele estava de Overwatch, vou lá. Possa. É que era só o que faltava. Ah, 67. Vamos ter que arriscar. Ok, 7 pontos já estão. Vamos tentar fazer aqui um critical. 6 pontos já estão também. 6 pontos já estão também. Ok, os tempos já estão. Estão atacadas. 65 Ok, estes estão Nós temos que ir buscar o melt mas eu vou arriscar bastante a vida aqui da Megan será que vale a pena? eu podia mandar correr para aqui, íamos apanhar depois este mas nós conseguimos os dois, não é? ela tem aqui bastantes pontos de vida, vamos arriscar e agora vamos para aqui, se temos alguma cobertura pois eu esqueci-me que isto não esgotava a cena dela, então melhor ainda, vens aqui para trás eu estou rolling 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 claro que tu vens para ali ele não consegue agarrar aqui o já mas vai agarrar no próximo turno o nosso snap está aqui um bocado mal 30, 50, continua a mesma coisa tivemos sorte tivemos sorte e aí, 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 commander e aí, aí, commander Eu posso fazer um running gun, ir aqui e acertinho, não é? Então eu acho que vou fazer isso, vamos apanhar aqui o Outmelt Aqui tenho que recarregar, o nosso sniper pode ir para aqui O que se partiu para aqui, não foi? Aqui parece ser o final, portanto há de estar aqui alguém para dentro Bem Tucker, tu agora estás aqui um bocado longe On the move Headed there now Moving Exatamente, eles estão para ali Beleza 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 Bem, ela está super flanqueada aqui, vamos retirar. Eu não sei se a gente vai conseguir ver daqui tão longe, mas eu prefiro que eles venham até nós. Ainda bem que a gente lhe pôs o tal cheating plate, vamos avançar antes com o nosso mech. Só 30. 49, isso já me mandaram aqui um Shredder Rocket. Não mandas nada não. Sério, esta malta cá fora não consegue ver nada. Estamos um bocado bot armados então. 49 não gosto, venho cá para fora também. Aproveito para o reload. Bem, ela tem 45, vamos ver. Não, eu acho que vou retirar também com o mech. Eu quero começar a ser um bocadinho mais prudente e ver se a gente não deixa ninguém falecer nesta missão. Tive muito calor em mim. Olha, ele ficou preso no teto. Que giro. Olha, o mech daqui não consegue ver. Mas fica ali bem em Overwatch. Assim como este. Assim como este. E vamos então tentar aqui os 45. Another day, another dollar, tivemos muito bem aqui. Dois canisters, ninguém morreu, temos aqui alguns feridos. 200 paus, nada mal. Um esforço impressionante. Estou feliz que os nossos troops puderam ser capaz de adquirir mais do meld. Megan Tucker, promovida a sargento. Temos aqui, temos aqui o lightning reflexes ou close and personal. Ah, vamos fazer o lightning reflexes. Isto é muito bom. Lembre-se, nós estaríamos assistindo. Isto aqui dá mais 5 defesa quando em cover. Vamos dar se calhar aqui ao Angus. Ou então à assault. E temos aqui, esta aqui, International Service Cross. Mais 2 aim. Vamos dar isto, se calhar, algum sniper. Se calhar aqui ao Jan Hagen. Parabéns, temos aqui ainda também o Council Medal of Honor. Mais 10 aim and critical chance. Ok, isto também é bom para os snipers. Poderíamos também começar a modificar geneticamente aqui alguns soldados. Como é o caso aqui da Fátima. Porque ela já está tão avançada que eu não queria que acontecesse nada. Vamos fazer aí uma geneticazinha. Na Fátima. Esta aqui se calhar é boa. Causou dano aqui nos Sai Attackers. Isto são só 10 de meld. Podemos fazer esta. Aqui nos olhos vamos pôr esta. Também podemos pôr esta daqui a suas tais feralmonas. Quando alguma kill é confirmada. Esta aqui é caríssima. Isto aqui também é bom imune à estrangulação e tal. Isto aqui regenera e tal. Isto também é bom. Vamos gastar um dinheirão. Isto vai demorar para aí um mês a fazer, não? 55 melts. Gastamos 140 nela. E demora 15 dias. Mas vai ficar uma super soldado mesmo. Candidata para a cirurgia imediatamente. Eu vou notificá-te quando o processo de modificação genética se termina. Está bem, doutora. Ok, não sabia que o IG estava assim tão mal. Vamos ter que pôr lá este satélite. Ok, ufo tracking boost. T2 heart. Ok, isto faz. Causes soldiers to bleed out instead of dying the first time they go to zero health on a mission. The bleed out armor is extended by two turns. Prevent loss of will from critical wounds. Nada mal. Temos aqui coisas importantíssimas para fazer, mas se calhar para já vamos fazer aqui a autopsia ao Mectoid. Temos que só conseguimos recuperar a coragem genética, mas o corpo piloto também sobreviveu até o TEC. O armário é bastante interessante. O design é muito responsável, enquanto ainda oferece extraordinária força. Power Generator. Pronto, já temos aqui o Power Generator, não sei se agora podemos fazer o Nexus, depois ainda não. Podemos fazer o Psionic Labs, que nós ainda não temos. Vamos fazer se calhar aqui, o Psionic Labs, precisamos é de 200. Eu não sei se faça aqui, porque isto aqui depois dá os bônus e tal. Se calhar farei aqui. Se calhar farei ali. Bem, malta, eu vou ficar por aqui neste episódio, portanto já sabem, deixem o vosso like e inscrevam-se também se forem novos no canal. Se quiserem ver outras séries, são mais de mil vídeos que estão aí à vossa disposição. É só irem ali até a aba dos vídeos ou até a aba das listas de reprodução para ver as séries do canal. Eu sou o Travolta e vejo-vos no próximo episódio. Até lá, fiquem bem.